Bom, eu tô me lembrando, eu tava preparando a minha palavra pra trazer pra vocês, me lembrando, né, o Espírito Santo me lembrou sobre Ana, que você lê a história de Ana lá no livro de 1 Samuel, no primeiro capítulo do livro de Samuel. Ana queria muito ter filhos, né, e eu não vou contar a história toda porque eu não tenho tempo mais. E ela estava, então, ali resumindo bem a história no templo, orando, clamando a Deus por um filho. E ela queria tanto ter o filho, ela fez um voto a Deus. Deus, quando eu tiver um filho, eu vou consagrá-lo a ti. Ele vai ser teu, ele vai viver pra ti, sempre. E ele vai, ele não vai cortar o cabelo nem a barba como um sinal de que ele era consagrado a Deus. E ali, o líder dela, o sacerdote Eli, que tava lá no templo, via que ela só mexia a boca, os lábios, e achou até que ela estava bêbada. E ela falou assim, não, meu senhor, não me tome por uma mulher tola dessa forma. Eu estava clamando a Deus por um filho. E ela contou pra ele, abriu o coração, e ele, então, falou pra ela, então, Ana, que Deus conceda a tua oração. Que Deus responda a tua oração, conceda o que você tá pedindo pra ele. E ela, a Bíblia diz que ela não comia, que ela era muito triste por causa disso, né, resumindo a história bem. E ali, a Bíblia diz que ela já saiu, e ela já foi comer, e depois, quando ela se encontrou com o seu marido, e teve relações com ele, ela engravidou, e ela ganhou Samuel. E Samuel foi consagrado a Deus, e foi um profeta maravilhoso, que fez diferença no seu tempo, na sua história. Eu quero destacar duas coisas aqui nessa história, rapidamente. Uma, a importância de você abrir o seu coração, a sua angústia, com alguém que pode liberar uma palavra pra você. A Bíblia não diz que Ana foi curada da sua tristeza quando ela engravidou. A Bíblia diz que ela foi curada, não diz que ela foi curada, mas a gente entende que ela foi curada, eu entendo, da sua tristeza, daquela tristeza profunda, quando ela abriu o seu coração e contou pra alguém, um líder principalmente idôneo, que ouviu a sua história, e que liberou pra ela uma palavra de bênção. É importante você ter alguém, uma pessoa, pelo menos, com quem você compartilha a sua dor, com quem você compartilha e peça que te ajude em oração. Tantas mulheres querem engravidar e não conseguem. E Deus, através dos conselhos, a palavra de Deus diz que há na multidão de conselheiros da sabedoria. A gente viu aqui a Vanessa contando, conversou depois com o pai, tentou várias coisas, e Deus trouxe através, até da palavra do próprio pai, um médico que foi instrumento dele, da vida dela. É tão importante você aliviar o seu coração e saber que muitas vezes outras pessoas passam por problemas parecidos e receber de Deus, através de alguém, uma palavra de cura. Outro aponto, rapidamente, que eu quero colocar pra você é, para que você quer ter um filho? Muitas vezes a gente quer ter um filho pra alegrar o nosso coração e nada errado com isso. Mas que você queira ter seus filhos para a glória de Deus. Que os seus filhos possam refletir o amor de Deus. Que os seus filhos sejam gerados e criados e educados pra fazer diferença nessa geração. Assim como Ana consagrou seu filho a Deus. Que você tenha no seu coração um desejo enorme de ter filhos, mas que eles sejam realmente para a glória de Deus. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Obrigado.